Já os agentes da Polícia Federal de todo o país aprovaram ontem em Brasília o indicativo de greve para a categoria. Na próxima semana, escrivães, papiloscopistas e agentes se reúnem novamente para definir uma data da paralisação. Ao vivo, eu quero saber informações com o repórter Daniel Santos, o que é que motivou a aprovação desse protesto. Bom dia, Daniel Santos. Bom dia, Toninho. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado de Mato Grosso. Pois bem, a motivação, Toninho, diz respeito à estrutura da Polícia Federal para trabalhar em todo o estado de Mato Grosso e também o déficit de efetivo. Só para se ter uma ideia, você que acompanha o Cadeia Neles no estado de Mato Grosso, hoje a Polícia Federal tem um efetivo de 320 homens. Aí você faz a pergunta. 320 homens, um efetivo até considerável, mas estamos falando de agentes administrativos, pessoal que fica só cuidando do administrativo, de delegados, de peritos, de papiloscopistas. Tem também escrivães e os agentes, aqueles da linha de investigação, que ficam na linha de frente da Polícia Federal. Tirando todos esses profissionais, sobram cerca de 70 policiais federais, aqueles da linha de combate, da linha de frente, que atuam em várias e várias operações que nós temos mostrado aqui durante o ano de 2003, já mostramos no ano passado. Agora eu pergunto aqui ao presidente do sindicato dos agentes da Polícia Federal em Mato Grosso, o Erlon José. Erlon, a categoria não está nada satisfeita com a política de governo, porque a questão toda gira em torno da política do governo federal. É isso? Bom dia. Justamente, porque a Polícia Federal é uma polícia de estado, né, e é bancada pela União. Então tudo depende do governo federal para que se age, que se faça na Polícia Federal. Estamos hoje, no momento, com esse efetivo que você disse, 320 homens para o estado de Mato Grosso. E pior, nós temos uma fronteira com a Bolívia de aproximadamente 800 quilômetros. E para cuidar, tomar conta dessa fronteira, policiar essa fronteira, nós temos 45 homens na delegacia de Cáceres. Isso é um efetivo ridículo para a Polícia Federal trabalhar. Levando em consideração que Mato Grosso é um portão de entrada do narcotráfico, é um portão de entrada do tráfico de armas, contrabando de veículos, que você, todo dia, carro é roubado em Mato Grosso e passa por essa fronteira para ir para a Bolívia, para ser trocado por droga. E você vê o descaso. Nunca a Polícia Federal esteve numa situação que está durante esses últimos três anos. A polícia que fizeram... Uma vez o Fernando Henrique tentou acabar com a Polícia Federal, PT brigou para não acabar com a Polícia Federal. Mas hoje a Dilma entrou para acabar com a Polícia Federal. Depois que a Polícia Federal passou a investigar e começou a investigar e chegou até membros do partido dela, a Polícia Federal entrou em desgraça. Agora, se tratando da estrutura de trabalho, o que é que nós podemos dizer sobre as condições oferecidas para os policiais federais atuarem, principalmente em regiões de fronteira? Primeira coisa, o recurso humano. Sem você ter um efetivo para trabalhar, você não tem como fazer polícia. Como que você, com 45 homens, você toma conta de 800 quilômetros de fronteira, numa fronteira que você sabe que é o portão de entrada do narcotráfico e do tráfico de armas. Fora a via terrestre, nós temos a via aérea do transporte de drogas. A Polícia Federal em Mato Grosso, em Brasília tem 5, 6 helicópteros. Onde deveriam estar esses helicópteros? É em Mato Grosso, na UAC, em Rondônia, que é a região de fronteira. Aí que precisa dessas máquinas para fazer um trabalho. Presidente, é importante deixar bem claro para quem está acompanhando o Cadeia Neles que no mês de novembro, no mês de novembro, a Polícia Federal se reuniu com os Ministérios da Justiça e também o Ministério do Planejamento. E agora vocês estão motivados por um indicativo de greve. Não houve nenhum posicionamento, nada a respeito das reivindicações da Polícia Federal, mesmo após essas reuniões com os dois ministérios do governo Dilma? Olha, nós estamos negociando, não foi o mês de novembro, nós estamos há três anos negociando com o governo federal. O encontro foi no final do ano? O final do ano seria a parte salarial, porque o governo ofereceu 15,8% de aumento salarial para a categoria do Polícia Federal, reposição de inflação. A Polícia Federal não está atrás disso. O que nós queremos é reestruturação da carreira policial federal. O que significa isso? Significa que a Polícia Federal é uma polícia de círculo completo, é a única polícia do Brasil que é de círculo completo, é a Polícia Federal no momento. Todas as atribuições que a gente quer, era quem tinha antigamente, que um agente de Polícia Federal podia sair e fazer investigação. Você tinha uma notícia crime, você ia para a rua, investigava essa notícia crime e já trazia para o delegado o relatório dessa operação. Se era crime ou não, se cabia ou não a Polícia Federal, se era competência da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Se fosse da Polícia Civil ou da Polícia Militar, seria passado para essa polícia. E o que era competência da Polícia Federal seria feito pela Polícia Federal. Hoje em dia acabou, não existe mais isso. Hoje você depende de, até para você sair ali fora, você depende da ordem do delegado. Se o delegado não ordenar, você não faz, então ninguém trabalha. Resumindo, o objeto da negociação, que era para ser estrutural, acabou sendo salarial para fechar o ano e não resolveu nada? Não resolveu nada, porque dentro da estruturação, dentro de 1996, a Polícia Federal exige-se, para entrar nos quadros da Polícia Federal, você tem que ter um nível superior. A carreira continua sendo de nível médio, salário de nível médio. Onde o nosso salário termina, o salário de um Polícia Federal, depois de 15 anos de serviço, é R$ 11.800,00. Bruto, você recebe R$ 7.000,00, tirando imposto de INSS, você recebe R$ 7.800,00. A partir daí, o ABIN, tudo que é agência, a agência da ANAC, tudo que é agência do governo, o salário dele começa com R$ 12.500,00. Então, por que essa diferença com a Polícia Federal? A gente está, nós estamos achando que isso é retaliação pelas investigações que a Polícia Federal fez contra esse governo. Com relação à Copa do Mundo, como é que fica a atuação da Polícia Federal em relação ao evento mundial diante de uma possível paralisação? E já reitero a pergunta, essa paralisação pode ser para pressionar o governo? Seria, por exemplo, 24 horas, como já houve outros exemplos em anos anteriores? Olha, a gente não quer pressionar o governo, a gente quer simplesmente mostrar para a sociedade o que está acontecendo com a segurança pública. Não é só questão de Copa, não é só a Copa. Você está vendo aí, o Correio foi assaltado ali em livramento, tinha um policial militar na cidade, no posto. Quer dizer, então a falta de estrutura policial e segurança pública não é só da Polícia Federal, é de toda a segurança pública, não só do Estado, mas de todos os Estados brasileiros. Você vê que a criminalidade está aumentando barbaridade. Toninho, o presidente do Sindicato dos Policiais Federais está aqui à sua disposição.